Fala, aqui que fala eu, Pedro, Raikon Master, o mestre de Pokémon. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre uma coisa séria. É uma petição feita aí pelo Switch Brasil, que já tá com mais ou menos uns 40 mil, já tá chegando uns 40 mil assinantes, que é pra pedir pra Nintendo voltar pro Brasil, né? Que eu acho isso muito importante, seria muito legal se vocês assinassem, né? E eles vão fazer um Nintendo Direct Brasil independente, pra divulgar os desenvolvedores independentes do Brasil. Do Brasil inteiro. E até alguns internacionais também, como a Chucklefish e a Match Makes Games. E aí tem vários youtubers que estão apoiando, e eu quero dar esse meu apoio. A mídia internacional também tá dando esse apoio, nacional também. Por isso, podem contar comigo. Thunderbolt. Thunderbolt.